A Mearia em Casa e Constituição preparou um carnaval de ofertas para você. São diversas promoções que você encontra aqui na porta da nossa loja. Temos pias de inox de 1,20m a partir de R$198,00. Aqui você encontra também carro de mão. Carro de mão na promoção, a gente tem um carro de mão maestro a partir de R$159,00. E o carro de mão para a Tramontina a partir de R$198,00. E para você que está precisando de caixas d'água, temos preços especiais. A caixa d'água de 1.000 litros por apenas R$345,00. E a caixa d'água de 500 litros por apenas R$279,00. E aqui na nossa loja você encontra preços especiais também nos pisos. Temos pisos a partir de R$29,50. Para você, homem do campo que está precisando de um pulverizador, nós temos aqui o pulverizador Garani a partir de R$389,00. Você encontra aqui na nossa loja. E no mês de março, a Mearia em Casa de Construção está preparando uma mega reinauguração para você. Estamos ampliando o espaço da nossa loja para lhe atender melhor. Então você se prepare para comprar barato de verdade. No próximo mês de março, nós vamos estar reinaugurando, fazendo uma mega festa para você. E você que está querendo fazer seu orçamento de elétrica, de hidráulica, venha para a Mearia em Casa de Construção, visite a nossa loja e aproveite nossas ofertas. A Mearia em Casa de Construção está localizada na BR-316, no Caipirão, próximo à rodoviária em reforma. Mearia em Casa de Construção. A nossa missão é a sua satisfação. Mearia em Casa de Construção.